Por que é tão importante registrar uma marca? Pois é, Liz, existe um conceito aí fora com relação ao registro de marcas. As pessoas acham que para registrar a marca, primeiro, que é caro, e que as pessoas, ah não, eu sou pequenininho, ou então, eu sou famoso, ninguém vai se atrever a pegar a minha marca. Isso é um engano, né? Eu sempre falo, eu nas minhas palestras, eu sempre procuro intuir isso, né? Dizer o quanto é importante você se prevenir de um suposto acontecimento. Por que? Existe o órgão, que é um órgão federal, que é o INPEI Federal, o único órgão responsável pelo registro de marca e patentes no Brasil. Eu faço isso, trabalho com isso há 30 anos, eu tenho o louvor de dizer isso, porque é uma matéria que eu faço questão de estudar muito, de me aprofundar sempre que posso. E a importância está nisso. Primeira coisa que eu digo é você se despertar para a questão da importância, né? E não é essa questão de ser caro, não é caro. Esse mito que as pessoas criaram, ah não, sou empresa grande ou sou artista famoso. Então é a importância. Obrigado. 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 Obrigado.